Ação de vendas, Lique Gás em Sobral, Ceará, com a Toque Show Boneco. Nós estamos começando a grande ação de vendas aqui em Sobral. Já estamos aqui toda montada. O melhor gás da qualidade BR Petrobras é Lique Gás. Então venha junto com a gente nesta grande promoção. É Lique Gás, é BR, é Petrobras, é segurança, é confiabilidade. Vem junto com a gente, é de uma ação, tá só conversando, né? Vamos lá, moleque! Quebrou os ciaços do vento, quebrou os ciaços do vento, quebrou os ciaços do vento. É do velho no meio do salão, com uma gásinha descendo até o chão. Venha, ação de vendas em Sobral, Ceará! Lique Gás, interagindo com a população de Sobral, Ceará, com a Toque Show Bonecos. Visitando e complementando com toda a segurança e o conforto que a Lique Gás traz pra você. Acenda e confie. Esse botijão eu aprovo. É Lique Gás, é BR, é Petrobras, aqui em Sobral, Ceará. Cê tá letando e rebora, cê tá letando e rebora, cê tá letando e rebora.